Após briga de anos, Gustavo Lima e Alexandre Pires se reencontram e fazem as pazes. Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Música Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Excelente semana todo mundo, vamos começar a semana com o pé direito, né, com uma notícia muito boa. Então já vai se inscrevendo aí, vamos atingir 900 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, como foi o final de semana de vocês? O meu graças a Deus foi muito bom, tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, cê tá doido, né, véi? Mas vamos iniciar a semana aí com o pé direito, uma notícia muito boa, dois gigantes no cenário musical, né, Gustavo Lima e Alexandre Pires. Pra quem não lembra, eles tiveram uma treta muito feia e pública no início de 2019, onde na Arena Petri foi realizado o Boteco do Gustavo Lima. E o Boteco do Gustavo, ele sempre convida algum cantor e tudo mais. Hoje em dia, hoje parece um festival o Boteco do Gustavo, é muito massa, inclusive quando voltar você tem que comparecer porque é sensacional, véi. E aí hoje, o Luciano Maia, ele publicou esta imagem e comentou Então, no início de 2019, aproximadamente ali em janeiro, o Gustavo Lima realizou um Boteco na Arena Petri, em Santa Catarina, onde ele convidou o Alexandre Pires, né, pra fazer um show também com ele neste Boteco. E o Boteco estava organizado pro Alexandre Pires fazer um show dele antes do Gustavo Lima. Se não me engano, o Alexandre Pires seria às 22h e o Gustavo a 1h da manhã. E aí, segundo o Alexandre Pires, ele disse que seus funcionários estavam montando o palco, né, fazendo aquela estrutura ali pro show. Foi quando eles foram notificados que o show do Gustavo Lima seria antes do Alexandre Pires. E aí, o Alexandre Pires foi pras redes sociais dele e acabou desabafando sobre o Gustavo Lima. Falou um monte de coisa, vou colocar aqui um trecho pra vocês. Depois, eu vou colocar o trecho do Gustavo Lima respondendo o Alexandre Pires. O Gustavo falou em cima do palco e também falou nos stories. Eu vou colocar aqui pra você completo. Confere aí. Alô, meu povo! Tudo bem? Boa noite a todos. Estou aqui em São José, Santa Catarina. Logo mais, teríamos um show na Arena Petri, né, aqui em São José. Show marcado para as 22h. Eu acho que quem conhece aí, já assistiu o Baile do Nego Véz, sabe da nossa preocupação com a pontualidade. É, e eu tô aqui pra esclarecer uma situação que ocorreu aqui hoje, que me deixou bastante surpreso, né? Com tamanha falta de respeito, falta de consideração. Nós temos o show aqui hoje, juntamente com o Gustavo Lima. Esses dois shows foram tratados já entre a organização do evento, as equipes dos dois shows, né? O Baile do Nego Véz e a equipe do Boteco do Gustavo Lima também. E estava até então tudo programado, tudo certo, né? Quando que hoje, após o almoço, o cantor Gustavo Lima mandou um comunicado pra nossa equipe, através da sua equipe, inclusive nossa equipe já estava no palco montando, Marcos Mosqueira, Felipe Solino, com todo aquele profissionalismo de sempre, né? De que não, que não era pra montar porque o show dele seria o primeiro, né? E que tinha que ser dessa maneira. Então, iniciou-se aqui hoje uma discussão, um bate-boca, um desgaste totalmente desnecessário. A gente não entendeu o porquê, já que tudo isso estava definido, né? Entre as partes, já há quase dois meses, inclusive tudo isso documentado, né? De que não, de que teria que ser assim, porque se não fosse, o cantor iria... Ipe, iria entrar no avião e ir embora. Ou então que a casa escolhesse aí um dos dois shows. Enfim, eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito, né? E vou fazer o show, sim. É por uma decisão dele, ele quer tocar às 22 horas. Não tem problema. A gente vai fazer o que ele quer. Ele pode tocar às 22, pode tocar às 23, pode tocar à meia-noite. Eu vou tocar às 4, 5 da manhã, em respeito a você, o meu público. Tá? E peço desculpas a você, que já está no local, que já sabia da programação do evento, que nós iríamos iniciar o baile às 22. Peço desculpas, peço um pouco de paciência, mas nesses quase 30 anos de carreira, eu nunca deixei de cumprir um compromisso. Então, eu quero deixar isso aqui registrado. A minha tristeza, a minha surpresa com você, Gustavo Lima, por essa postura e a sua equipe, por tamanha imposição, ao ponto de dizer que não, que tinha que ser assim, que se não fosse assim, não iria ser. Fala, pessoal! Olha, acabei o show agora em São José, aqui em Santa Catarina, o nosso boteco do Gustavo Lima. Como vocês sabem, é um projeto que a gente já faz há 5 anos. Em cada região, a gente procura adicionar, procura agregar um artista para a gente fazer o nosso projeto. E eu acho que quem ganha isso é o público. E o nosso convidado de honra dessa vez foi o nosso amigo Alexandre Pires, mas parece que ele não ficou muito feliz com o convite e com os horários. Declaro aqui que esse lance de horário é totalmente a responsabilidade da produção do evento, da produção do nosso escritório, porque é um projeto idealizado por mim e por toda a nossa produção. Então, eu fico muito decepcionado que o Alexandre não tenha gostado do nosso projeto, não tenha gostado do nosso evento. Põe o meu telefone rapidamente, você poderia ter me ligado, poderia ter me acionado para a gente tirar essas dúvidas de horário e não realmente para a rede social causar esse clima chato, causar esse clima desnecessário. E fico muito triste. Você que eu tenho como um ídolo, se achar assim. Então, eu acho que eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda para chegar nos seus pés. Você é um dos meus maiores ídolos inspiradores e fico imensamente triste que você não tenha gostado do nosso projeto e do horário. Agora são uma hora da manhã, não é uma hora da manhã? Agora você pode cantar o tempo que você quiser. Se você quiser cantar as três horas, quatro horas, cinco horas, umas dez horas de show, você pode fazer, tá? Não adianta ter 30 anos de carreira e agir como se tivesse três meses. Poderia ter me procurado. Peço desculpas a você, você que é um dos principais expoentes, um dos maiores e melhores artistas de todos os tempos da nossa música popular brasileira. Eu fico imensamente triste que você não tenha gostado do nosso projeto devido ao horário. É um projeto já há cinco anos que a gente faz ele e lamento essa sua tristeza. Agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas. Foram mais de 10 mil pessoas aqui curtindo o nosso show, curtindo o nosso projeto e eu tive que reduzir um pouco do nosso show. Todo mundo sabe que a gente é um boteco, a gente faz três horas de show, né? Esse boteco aqui a gente só fez uma hora e quarenta para o Alexandre fazer as três horas de shows que ele quer. Então, Alexandre, você tem meu telefone, se você não tem meu telefone, você consegue meu telefone. Jamais acontece, vocês têm acompanhado praticamente a quase 10 anos, sabe meu compromisso, meu respeito com os fãs, né? E ele publicou um vídeo no Instagram lá, uma coisa mais chata do mundo. Ele tem meu nome pessoal, tem a liberdade de pegar o telefone e ligar para mim para o Gustavo vai mudar o horário ou não vai mudar o horário, né? Então é um projeto que a gente faz pelo Brasil inteiro e a gente procura de certa forma dar oportunidades para todo mundo que trabalha a gente. E o Alexandre, como um cara ícone da nossa música, um cara internacional, ouvir essas declarações, ele foi muito... Eu acho que eu não precisava, foi desnecessário, né? Eu acho que eu tenho que comer muita goleza com feijão ainda para chegar nos pés do Alexandre Pires, mas não adianta ter 30 anos de carreira e agir como se estivesse três vezes. Entendeu? Então, que respeito ao nosso amigo Alexandre Pires, esse é o nosso projeto principal, o Boteco do Estadulino. Todo mundo sabe que a gente faz três horas de show, mas em consideração a ele, a gente vai fazer o seu último só uma hora e vinte, tá? Para ele poder fazer as três horas que ele tanto quer. Então, o Alexandre Pires, todo o palco do mundo, todo o... sorte do mundo. Enquanto o seu dono do Pedro, eu abro as copas e fecho a hora que eu venho também. Entendeu? E aí, turma, o que vocês acham? Muito massa, né? Ter esse reencontro, ter as pazes, sem dúvidas, o perdão. É o melhor caminho, né? Do que você ficar com aquele rancor no coração. Inclusive, você que não fala com seus pais, muita gente, eu não consigo acreditar que muitas vezes, muita gente não fala com seus próprios pais. Ainda mais que, às vezes, é por conta de dinheiro, sabe? Então, vai lá, pede um perdão, que é a melhor coisa. Você viu aí que com o MC Kevin, a vida é um sopro do... Um dia a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar, né? Então, sem dúvidas, o perdão é o melhor caminho. Muito massa a gente começar a semana com essa notícia. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E aí Obrigado.